Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a deficiência intelectual. O que é a deficiência intelectual, como que ela se apresenta e quais são os prejuízos que ela traz para a vida das crianças, adolescentes que têm esse transtorno. Então vamos lá, a deficiência intelectual é um atraso nas habilidades cognitivas, nas habilidades de vida diária daquele indivíduo. Por exemplo, nas habilidades acadêmicas, nós temos aí aquelas crianças na escola que você ensina, por exemplo, nas séries iniciais, você vai ensinar as cores para aquela criança. Você ensina hoje, você ensina amanhã, você ensina depois e mesmo assim a criança não consegue reconhecer as cores, a criança não consegue formar palavras, a criança não consegue acompanhar aquela série que era para estar, por exemplo, ela não consegue acompanhar os conteúdos de um segundo ano. Ela está no segundo ano, tem a idade para estar no segundo ano, mas ela não acompanha essa série. Então essas crianças, elas têm essa dificuldade, esse prejuízo. Por exemplo, uma criança de 10 anos, às vezes você percebe que ela apresenta comportamentos como se fosse uma criança ali de 4, 5 anos. Então às vezes a criança, a gente pega muito em escola, por exemplo, a criança está no sétimo ano, já pré-adolescente ali no sétimo ano, mas ele não acompanha o sétimo ano, né? Ele não sabe ler, ele não sabe escrever e às vezes ele desenvolve essa habilidade de leitura e escrita, mas ele não consegue compreender o que ele está lendo, né? Então esse é um prejuízo bem significativo. Outras habilidades de vida diária que são prejudicadas também, às vezes eles não reconhecem dinheiro, né? Às vezes, por exemplo, para amarrar o cadarço de um sapato, eles não conseguem, né? Que é uma tarefa bem complexa, eles não conseguem executar. Às vezes eles precisam de muita ajuda mesmo para as habilidades de vida diária, como por exemplo, quando eles vão sair para algum lugar que precisa pôr uma roupa, colocar uma roupa. Às vezes ele coloca a roupa, se a gola da roupa ficar assim, para ele está tudo bem, não tem problema nenhum. Então você precisa estar fazendo isso pelaquela criança, você precisa estar ajudando, né? Precisa de uma demanda bem maior. Questão de resolução de problemas também tem alguns prejuízos bem significativos. Por exemplo, às vezes você pergunta a alguma criança, a criança tem ali 8, 10 anos, você pergunta a idade da criança e ela fala, ah, eu tenho 2 anos, eu tenho 5 anos. Ela não consegue identificar o endereço dela, né? Então assim, são prejuízos bem significativos. Na escola também, nas relações mesmo de vida diária, ela não consegue manter amizades, ela tem um prejuízo muito grande em fazer amizades, né? A gente sempre pega pacientes que falam na escola, ninguém quer brincar comigo. Por quê? Porque na idade que ela se encontra, ela tem brincadeira bem inferior à dos pares dela. Então ela tem essa certa dificuldade, esse certo prejuízo, né? Questão de higiene pessoal também é muito prejudicada na deficiência intelectual. E aqui lembrando que a deficiência intelectual tem alguns níveis, né? Que trazem aí os manuais, que é o leve, moderado, severo e grave que vai ali para o profundo, né? Então dependendo da situação, a criança vai precisar ir de muito suporte e de muita ajuda, tá certo? Então assim, quanto mais cedo, né? A gente vai desenvolvendo essas habilidades nessas crianças, elas vão ter um ganho a mais aí, né? Vão ter uma dificuldade, vai ter um ganho a mais e uma dificuldade a menos, tá certo? E essas crianças também, elas tendem a ser taxadas de crianças muito preguiçosas, né? A gente, de uma vez por outra, encontra mães aí, ah, eu não aguento mais, esse menino é muito preguiçoso. Então assim, a criança que tem deficiência intelectual, ela também tem esse prejuízo, tá certo? Tchau, 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 tchau.